Música Segunda manhã é hora de acordar Mentira em que momento eu tô querendo rodar A estrada vem ali e eu preciso ir pra lá Mentira em que fazer por aí no dia acordar Vou rodar Mentira sem destino O que eu quero é rodar Vou rodar Tem rumo sem destino O que eu quero é rodar Chegando na estrada Atenção redobrada A minha alegria O papisado que caia Tem rumo no horizonte Eu não quero parar Tôzinho ou de grupo O que eu quero é rodar Vou rodar Tem rumo sem destino O que eu quero é rodar Vou rodar Tem rumo sem destino O que eu quero é rodar Vou rodar Vou rodar Vou rodar O que eu quero é rodar Me tira de pau mesmo não querendo rodar A estrada é bem ali, eu preciso ir pra lá Me dá a minha moto e o que eu quero é rodar Sem luz ou bem de tiro, o que eu quero é rodar Vou rodar! Sem luz ou bem de tiro, o que eu quero é rodar Chegando na escada, deixou encoberta A minha alegria foi pistada, pegada Há nenhum outro ponto que eu não posso parar Há nenhum outro ponto que eu quero é rodar Vou rodar! Sem luz ou bem de tiro, o que eu quero é rodar Vou rodar! Sem luz ou bem de tiro, o que eu quero é rodar Santa Caveira!